Tudo bem, pessoal? É meio-dia e 14, então, boa tarde a todos. Infelizmente, pelo que a gente está vendo pelo noticiário, é um dia muito tenso na nossa República, muito tenso para o nosso Estado de Direito, muito tenso para um país em que se deve prezar pelo regramento constitucional. Eu fiz um tweet há pouco, vou achar aqui o tweet que eu fiz, em que digo que não dá para concordar com uma investigação feita sem observar as regras de um Estado de Direito. Pode-se muito bem não gostar dos investigados ou rejeitar suas práticas, mas apoiar um inquérito inconstitucional é apoiar um atentado à própria República e à democracia. Não dá! E faço questão de iniciar essa live com esse tweet, que já está passando das 12 mil curtidas, feito apenas uma hora, para dizer que nós estamos vivendo um período muito difícil para a estabilidade institucional do nosso país. Inclusive, depois do próximo tweet, eu lembro, né? Eu digo, é bom lembrar que quando os senadores propuseram uma CPI da Lava Toga, o próprio senador Flávio Bolsonaro pediu para a colega seu, os senadores, retirarem suas assinaturas e muitos blogueiros se calaram a respeito da manobra. Por quê? E agora, vão recorrer a quem? E além disso, para esclarecer e também evitar a desinformação que rola solta, o processamento de pedidos de impeachment de ministros do STF é competência privativa do Senado Federal. Eu, para tratar um pouco deste assunto, vou falar agora com o Rodrigo Marinho. Ele é advogado, é nosso diretor legislativo também da bancada do Novo na Câmara, até aliás, sexta-feira, quando ele vai deixar essa posição. Ele é do Ceará, de Fortaleza, acabou de ser aprovado como postulante, candidato ou pré-candidato a vereador no município de Fortaleza, no Ceará. Diz ele aqui, e enquanto isso já vou convidando ele aqui para o meu Instagram. Deixa eu só ver aqui, ver se ele pediu para fazer parte da transmissão. Não pediu, mas eu vou chamar ele aqui. Rodrigo. Rodrigo, vou adicionar agora. Diz ele aqui, o inquérito aberto no STF foi feito de maneira completamente esdrúxula, o titular da ação penal no Ministério Público nunca requereu, a distribuição está na marra para o Alexandre de Moraes, e o inquérito está tratando de coisas futuras que não tinham relação com o seu início. Resumindo, Rodrigo Marinho, olá. Grande Marcelo Van Rá, tem prazer estar aqui falando contigo. A sua liberdade segue sendo violada, você disse há pouco, no Twitter, e eu retwittei, deixa eu botar aqui, vamos ver, fazer minha gambiarra aqui, juntar o Facebook no Twitter, vamos ver se dá certo, o pessoal vai conseguir te ver direitinho. Espero que não caia o telefone. E aí, Rodrigo? Tudo bom, meu querido? Vou falar contigo. Tudo bom, comigo tudo bem, você também, né? Tudo bom, tudo tranquilo. Agora, aqui tem gente perguntando, já saíram direto na pergunta. E o artigo 43 do regimento interno do STF, Marcelo. Pode nos ajudar um pouco aí, Rodrigo, o que aconteceu? Eu quero fazer um histórico para nós, acho que é importante o mundo entender o que está acontecendo, tá? Perfeitamente. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo super bem. Deixa eu ver se o pessoal, eu vou aparecer aqui o pessoal que está no Facebook. Acho que o pessoal está ouvindo bem no Facebook também, né? Vai falando, Rodrigo. Vamos lá. Primeiro ponto é sobre a lógica de inquérito no Supremo Tribunal Federal. Teoricamente, isso é inquérito no Supremo Tribunal Federal, conforme o artigo 43 do regimento interno da corte, assim como o nosso Congresso Nacional, o Senado e a Câmara têm o regimento, a corte suprema do país também tem seu regimento. E no regimento, ela estabelece no artigo 43 o seguinte, Marcelo. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o tribunal instaurará inquérito se envolver a autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou dará garagem à atribuição a outro ministro. Então, ele usa como base a abertura do inquérito esse artigo 43, que é a base do regimento dela. Assim, vamos dizer que o... Lembra da história do Janot, que estava lá encontrando com o Gilmar Ferreira Mendes e disse que estava armado, foi para matar o Gilmar Ferreira Mendes? Naquela situação específica, específica, sem dúvida o processo seria colocado lá. Por exemplo, se fosse uma ação penal contra um deputado ou um senador, foi colocado, a competência seria do Supremo Tribunal Federal. Porém, esse inquérito não começa com a situação que ocorreu hoje. Esse inquérito, não sei se você lembra, Marcelo, mas ele começa baseado lá no Antagonista, na Cruzoé, de uma reportagem que era criticando até mesmo o presidente da corte e, a partir daí, abrir um inquérito para, aspas aqui, fake news, que é uma forma... Lembro bem, que, aliás, na época eu critiquei muito porque era um inquérito que visava censurar, no fundo, um órgão de comunicação, um órgão de imprensa e, como você bem disse, extrapolava aquilo que dizia no artigo 43, a menos que cada um dos ministros se considerem uma instituição suprema, que eles são as instituições do Supremo Tribunal Federal, que seus corpos, que as dependências físicas domiciliares privadas deles também são parte da instituição STF, ou seja, a meu ver, uma extrapolação daquele conceito de instituição que nós tanto conhecemos no Estado de Direito. É o mesmo que eu ia pensar que o Marcel, sozinho, é a Câmara dos Deputados do Congresso Nacional. Ou que meu flat aqui em Brasília ou minha residência em Dois Irmãos sejam parte anexa da Câmara dos Deputados. Ou, extrapolando, que o apartamento que eu estou aqui agora, como servidor da Câmara da Liderança, estaria fazendo parte de salvo. Maluquice isso aí, mas vamos lá. E aí começa o inquérito, é aberto, aí começa a ter problemas. O inquérito é aberto de ofício, ele é aberto, essa expressão de ofício, ele é aberto sem requerimento da parte que seria o titular do direito. Quem é o titular do direito da ação penal do Brasil? Quem tem essa base? É o Ministério Público. É ele o titular da ação penal. Então, foi aberto de ofício, primeiro ponto. E aí eu falei que foi distribuído na marra. Por que eu usei a expressão na marra? Porque foi distribuído à força. Em tese, a distribuição era para ser automática. Era para haver um sorteio. Esse sorteio deveria ser distribuído para um dos 11 ministros, mas foi distribuído na marra para o Alexandre de Moraes, sem a distribuição automática. Como é que tinha sido feita essa distribuição, Rodrigo? Todo e qualquer processo, vamos lá. O mandato de segurança que a gente ajuizou contra a lei de abuso de autoridade, porque a gente tinha mais de 31 deputados para fazer a votação nominal e o presidente da Câmara negou e nós ajuizamos o mandato de segurança. Esse mandato de segurança vai protocolado e é distribuído automaticamente. Vai para o sorteio. Esse sorteio, o algoritmo, ele verifica se há equilíbrio de processo, se há situação, se há competência, mas vai para o sorteio. Nesse caso, foi porque o presidente quis. Eu quero que vá para o Alexandre de Moraes. Então, esse é o primeiro ponto. E o outro ponto é a questão da competência, como você falou. Quem deveria julgar isso, quem deveria começar, seria o Ministério Público. Então, a gente vai voltar um pouquinho agora. Vamos tratar agora do que aconteceu depois. Logo após esse inquérito ser colocado, a Procuradora-Geral da República, à época, a Procuradora Raquel Doge, ela criticou o inquérito. A Associação Nacional dos Procuradores da República entrou com o mandato de segurança no encontro desse inquérito, que até hoje está lá, sentado em cima, assim como o mandato de segurança que eu ajuizei contra os oito anos da Dilma, aquela escuremação que foi feita no impeachment da Dilma. O fatiamento da punição dela, que na Constituição dizia que tinha que ter caçado os direitos políticos e o Senado fatiu. Era a perda do mandato e a perda dos direitos políticos por oito anos. O Senado dizia só a perda do mandato e eu tenho um mandato de segurança lá no Supremo contra isso que a ministra Rosa Weber está sentada em cima dele. É a mesma situação desse mandato de segurança. Obviamente, não interessa. E com detalhe, o ministro Alexandre de Moraes vem dando decisões monocráticas. E uma coisa importante para entender a lógica de inquérito. Digamos que alguém matou alguém. Não tem um inquérito prévio esperando para alguém matar alguém não. Tem um fato e depois tem um inquérito. Não fica o negócio aberto, o ad eterno. Não sei se você lembra do filme Minority Report, que no filme o cara colocava a situação de que alguém ia cometer algum crime, então a gente se aproximava antes. Isso é completamente absurdo. Não tem qualquer lógica. Mas aí a Raquel Dodd entrou contra e o AGU. A assunciação. Tudo bem, mas aí a AGU é chamada a falar, né? Ela se pronuncia. E o advogado-geral da União disse que estava ok o inquérito. O Mendonça, que é o atual ministro da Justiça do Bolsonaro, ele disse que estava tudo certo. E não está, né? Só para deixar claro. Isso é uma coisa importante. Mas acho que é importante a gente lembrar disso, porque quem ali atrás, sem fazer juízo pessoal de valor, político, etc. Mas é bom lembrar que o atual ministro da Justiça, André Mendonça, era o AGU, advogado-geral da União, e ele, nesse processo, disse que o inquérito estava ok. Disse que estava ok. E, além disso, havia uma CPI na agulha, todo mundo assinando, ia sair do Senado, lembrando que ia sair do Senado e aconteceu. Mas só para finalizar o ponto da associação, eu vou falar disso um pouco mais na frente. A Associação Nacional dos Procuradores da República entraram exatamente questionando isso. O ato é de ofício, está violando o direito do Ministério Público de seu titular da ação. É como se o juiz, que inclusive ele cita isso, né? O acusado, ele está julgando. Aqui o cara é autor, na situação atual, né? O Supremo é autor, é réu e é juiz. Não dá. Não existe isso. É responsabilidade absurda, entendeu? E não existe isso para antagonista ou para bolsonaristas. Nas duas situações é completamente absurdo. Você pode não gostar, hoje são completas oposições, os dois, né? Você pode não gostar de um ou do outro. Eu que defendo a liberdade, você que defende a liberdade, mas vamos defender ser contrário lá e ser contrário cá. As duas situações são equivocadas. E aí tem outro detalhe que você lembrou há pouco da Lava Toga. A CPI da Lava Toga poderia, com um fato determinado, né? Começar investigações no Senado Federal ou mesmo na Câmara. Mas nesse caso, no Senado Federal, porque o Senado é o único que tem a competência, ou seja, a competência privativa de processar pedidos de impeachment de ministro supremo ou fazer controles de ações de outros poderes. E o senador Flávio Bolsonaro, na época, pressionou, por exemplo, segundo a própria imprensa divulgou, o Major Olímpio, aliás, ele mesmo disse, e a juíza Selma, né? A retirar as assinaturas da CPI da Lava Toga e também outros senadores para que ela não fosse instalada, né? Não tivesse assinaturas de frente. E na época, eu lembro bem que alguns dos blogueiros, não vou generalizar, mas alguns realmente se calaram, até defenderam essa atitude, né? De não permitir que fosse instalada a CPI da Lava Toga. Eu vou desligar os comentários aqui no Instagram e eu ligo daqui a pouco de novo para que os que estão fazendo aí comentários vergonhosos para si próprios possam fazer comentários em outras páginas e deixar a gente aqui discutir civilizadamente, Rodrigo. E é engraçado que isso foi em nome de uma boa relação com o Supremo, né? Havia aquela história em nome de uma boa relação com o Supremo, estava no momento da tal do Queiroz, de investigação, e assim, ruim a situação, ruim esse ponto. E o Ministério Público, ele vai colocando também, que é esse ponto lá na Associação Nacional dos Procuradores da República, a ideia de relatoria, de foro, e ele é muito claro, muito claro, porque assim, o foro atual com relação, por exemplo, a Carla Zabelli, a Bia 15, é do Supremo, tá? Mas vamos dizer, não é uma situação ideal, vamos dizer que é crime, eu não acho que é, só para ficar claro. Vamos dizer que é crime, né? Admitamos que é crime, ou o Ministério Público teria que fazer uma denúncia depois do fato. Nesse caso, o Procurador-Geral da República. É, no caso, o Ministério Público, para deputados e senadores, necessariamente o Procurador-Geral da República, certo? Então, seria, no caso, o Aras, teria que fazer uma denúncia. Lembrando que o Aras, ele é estável, né? Depois que ele é nomeado pelo presidente, ninguém consegue tirar ele desse prazo de dois anos que ele está por lá. Então, vamos lá. Ele vai lá, ajuizou a denúncia, né? Foi feito inquérito pela Polícia Federal, foi comprovado que havia o crime, foi ajuizado, ou então pedido da abertura de inquérito contra essas duas deputadas, depois disso, a denúncia. Mas não poderia nunca ter um inquérito aberto, de forma ad eternum, Marcel, para que encaixasse aquilo que interessa ao Alexandre de Moraes e ao Dias Toff. Isso é completamente absurdo. Ou a qualquer outro ministro, ou qualquer outra pessoa. Porque você gera uma insegurança jurídica tremenda, porque você não está seguindo os regramentos legais. O princípio do Estado de Direito é você ter previsibilidade das ações para saber o que vai acontecer, para e passo. Para você saber quais são os passos que vão acontecer, para que você tenha o devido processo legal, que é aquilo que vem lá da carta de João Sem Terra, em 1215 na Inglaterra, para proteger os indivíduos. Você não pode perder a sua vida ou a sua liberdade sem um processo com juízo imparcial, julgado pelos seus pares. É uma situação completamente absurda, isso que está se colocando. E é aquela história, para ficar muito claro, se fosse um petista sofrendo isso, eu tenho certeza que eu e você estaríamos defendendo e dizendo que era absurdo, do mesmo jeito que é. Porque aquela história, eu não posso estar achando bom que agora é contra alguém que eu não gosto. Isso é de uma imbecilidade tremenda, porque agora é contra alguém que você não gosta, mas amanhã pode ser você. Porque quem vigia o vigilante, Marcelo? Quem é o... Não tem ninguém acima dentro do Judiciário do Supremo Tribunal Federal. Ele dá a última palavra. E esse é o grande risco para as instituições. Perfeito. Rodrigo, obrigado pelos esclarecimentos. Nada, prazer. Eu vou encerrar a live aqui em seguidinha. Nós mesmos temos uma reunião de pauta para a sessão da Câmara, que vai ser provavelmente longa hoje, com muitos projetos. Parabéns pelo teu trabalho, mais uma vez, lá na nossa liderança. Ontem também, mais uma vez, muito importante. E hoje a gente tem um longo dia pela frente. Mas muito obrigado pelos esclarecimentos. Tem mais alguma coisa que a gente esqueceu? Só o dia animado. Mourão querendo comprar esteira de 43 mil reais, auxílio para artistas com apoio do governo e aumento de salário e comida provisória. Foi um dia animado. Foi um dia bom para o país. Foi um dia tenso. É verdade. Essa ajuda ali é outra coisa que nós fomos contrários. Nós entendemos que todos têm que receber o mesmo auxílio na população. E, infelizmente, mais uma vez, com o apoio do governo, mesmo o nosso pedido para que fosse transparente em época eleitoral, fossem transparentes essas transferências de recursos, não foi acatada a nossa emenda. Nós gostaríamos que, se aprovado o projeto, mais de 3 bilhões para artistas, que a gente, pelo menos, soubesse exatamente para quem vai. Porque a gente sabe que tem muitos artistas honestos, decentes, trabalhadores, mas também vai ter muito rolo em estados e municípios. Gente que não precisaria estar recebendo, com certeza vai acabar recebendo. A gente vai ter que ter a fiscalização em cima e, lamentavelmente, com o apoio do governo, mais uma vez, uma proposta que, enfim, ruim, acabou sendo aprovada. A gente precisa deixar isso bem claro. Eu fiz um post hoje, de manhã, também falando nisso, porque a gente, muitas vezes, apanha sozinho lá na Câmara dos Deputados. A gente tem um trabalho técnico muito bom que nos orienta como é o que é feito por você, pelos demais assessores. A gente tem os nossos princípios, a gente vota de acordo com eles, mas, lamentavelmente, muitas vezes, a gente fica sozinho e ainda tem que ouvir fake news sobre as nossas posições. Valeu, Rodrigo. Mas não quer prender ninguém. Porque teve outro que foi o PLN1, Marcelo, só para você falar também disso, que sozinho a gente autorizou, só o novo foi contra, o aumento da Polícia Federal, da Polícia mais remunerada do Brasil, do que a Polícia Militar e o Distrito Federal. Exatamente. E aí, a medida provisória ontem para aumentar, que não era necessário, não era obrigatório, não tinha qualquer necessidade de acontecer em qualquer momento, para mim, em especial, nesse momento de pandemia. 25%, até 25% de aumento, meio bilhão de reais por ano, o presidente Bolsonaro assinou ontem, sancionou ontem, mais essa medida provisória. Vamos lá. Então, Rodrigo, obrigado. Bom trabalho aí. Vou desligar e vou encerrar aqui. Até mais. Com relação. Então, tá, pessoal. Só para encerrar a nossa live aqui. Obrigado pela companhia de todos. Reabri aqui os comentários no finzinho. Obrigado a todos aí pela companhia. E, lamentavelmente, mais uma vez, a gente está assistindo decisões que vão na contrabão do que nós defendemos no novo, que é a defesa intransigente do Estado de Direito, da democracia, do Estado de... do devido processo e assim por diante. Espero que esteja... Fica bem esclarecido o nosso ponto de vista e até uma próxima, né? Obrigado de novo pela parceria de todos vocês e parabéns ao Rodrigo Marinho, que é sempre muito técnico, muito solícito, já concorreu a vereador e deputado federal na última eleição lá no Ceará e agora na próxima, se Deus quiser, nesta eleição agora, que deve ser adiado, já está se encaminhando para isso, mas se Deus quiser, vai conseguir também chegar a vereador no município de Fortaleza e representar nossos valores lá. Valeu? Abraço a todos. Agradeço a todos.